Música Fretilin considera indulto nebe em milha pires no Madalena Hanjam o leifão haneçam a minha soporte para o setor judicial Presidente da República José Ramzor tem indulto a ex-ministra Emilia Pires no Madalena Hanjam nebe condenada a ONU e a tribunal primeira instância para crime e participação econômica nebe previsto e artigo atos ruas e lurescencia código penal para o projeto de fornecimento de cama eléctrico do Ministério da Saúde indulto nebe Ramzor tafó em milha pires no Madalena Hanjam nebe zéba decreto Presidente da República número atosida RONU RACIN LIMA para a RONU RONU RACIN TOLO lorançando RACIN HATFUL em Dezembro quando a concessão indulto e a âmbito quadranatal no TINAN RONU RACIN TOLO nebe usa leifão número RONU RONU RACIN TOLO mais be bancada Fretilin Joaquim dos Santos Boraluli questão da decisão se festar unha também considera-se afrago o sistema judicial do Timor-Leste não se prevalece o favoritismo político em milha pires nunca cumprir não se prevalece não se prevalece favoritismo político e não se prevalece a competência e da Presidente da República O cidadão tem que morar no BD, mas que é tão pena o tribunal CIDA e o Presidente da República não tem competência. E a competência também identifica que se merece o perdão. O indulto não é o perdão, mas que merece o perdão. O indulto não é o perdão, mas que merece o perdão. O indulto não é o perdão, mas que merece o perdão. O indulto não é 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 o perdão.